Bom dia, boa tarde pessoal, de volta novamente com nova receita no meu canal e hoje eu vim trazer pra vocês mostrando preparar um feijão com pé de porco, né? Com pé, aquela orelha, né? Olha só pra você quanto que ele tá bonito. Eu cortei, limpei ele bem limpinho, agora eu vou temperar ele bem temperadinho aqui, né? Eu vou estar jogando quatro dentes de alho, vou só corta eles assim, né? Vou jogar aqui quatro dentes de alho assim cortando. Um caldo de carne. Vou estar colocando aqui um caldo de carne, né? Corta ele aqui. Vou colocar um pouco de páprica. Deixa eu jogar um pouco da páprica aqui. Um pouquinho de orégano. E uma pitada de sal, né? Porque o sal a gente vai acrescentando aos poucos, né? E agora eu vou dar uma mexida aqui com a mão e vou colocar ele na panela de pressão pra mim dar uma refogada, bem refogada nele aqui, né? Vou dar uma fritada nele pra depois eu estar colocando o feijão, né? Agora aqui eu vou pegar a panela de pressão. Fazer ele assim, ele fica mais gostoso, bem gostoso, né? Vou pegar aqui a panela de pressão, vou colocar todo esse pé de porco aqui dentro. Eu não acrescento óleo porque o pé de porco ele solta já a gordura, né? Senão o nosso feijão vai ficar muito gorduroso, né? Agora eu vou levar no fogo e vou fritando e mostrando pra vocês o processo, né? Tanto que eu vou estar fritando ele. Já já eu volto com vocês. Aqui agora eu vou dando uma fritada nele bem fritadinho, né? Sem colocar pressão. Quando ele já estiver no ponto de colocar o feijão, eu volto mostrar pra vocês, né? Colocar o feijão. Eu vou estar colocando meio pacote de feijão. E o meu feijão lavei bem lavadinho, coloquei ele aqui de molho, ó. Olha pra vocês verem. Coloquei ele aqui de molho enquanto eu faço o processo com os pés, né? Porque ele vem cozinhar mais rápido, né? E já já eu volto com vocês. Aí olha pra vocês verem aqui. Eu deixei ele fritar bastante. Olha pra vocês verem o quanto que ele tá bonito, ó. Agora aqui eu vou acrescentar o feijão, né? E vou colocar uma cebola cortada. E vou colocar uma pimenta de cheiro. Uma pimenta de cheiro verde. Pra mim agora tá acrescentando feijão. Eu vou colocar meio pacote de feijão, né? O feijão tava de molho, agora aqui eu vou colocar meio pacote de feijão. Vou acrescentar aqui a água até cobrir ele, né? Aí depois eu vou esperar dar uma cozinhada. Pra mim tá vendo se vai ser necessário eu colocar mais sal, né? Agora eu vou colocar água até cobrir ele. Vou pôr a tampa. Quando ele estiver quase no ponto já cozido, eu volto com vocês novamente. Vou colocando aqui até cobrir ele. Aí, ó. Agora quando ele já estiver cozido, eu volto novamente com vocês, ó. Aqui, ó. Pra vocês verem aqui, eu cozinhei ele bastante na manela de pressão, né? Vim, coloquei aqui numa panela maior. Olha só pra você ver, né? Achei que tá derretendo. Quanto tá bonito, ó. Agora eu vou jogar um pouco de cebolinha verde, né? Vou dar uma mexidinha. Vou dar só uma mexidinha, deixando ferver mais um pouquinho. E tá pronto já, né? Meu feijão com pé de porco, né? Olha só pra vocês verem a delícia que tá esse feijão, ó. Ó, a delícia. E agora eu vou finalizar mais um vídeo do meu canal. E amanhã estarei de volta, se o Senhor permitir. Quero agradecer a todos vocês de casa. Primeiramente, a Deus. Que Ele permita que eu não desista dos meus sonhos. E amanhã estarei de volta com mais um novo vídeo, Conzinhando com Amor. E olha só pra vocês verem, né? Que esse friozinho, ó. Você pode comer ele purinho, ó. Delícia, ó. E uma panelada bem boa, né? E até amanhã. Tchau!